Dizem-nos que b de 1 é igual a menos 7 e que b de n é igual a b de n menos 1 mais 12. E depois pedem-nos para encontrar o quarto termo desta sequência. Então, o que temos aqui, esta definição que nos apresentam, permite-nos definir os termos de uma sequência, nomeadamente se inserirmos números inteiros aqui, é o índice da nossa sequência. O que queremos mesmo fazer é, queremos descobrir quanto é que b de 4 será. A quanto será igual? Bem, se apenas aplicássemos cegamente isto, diríamos que b de 4, b de 4, então b de n é igual a b de n menos 1 mais 12, portanto, será b de 4 menos 1 mais 12. Mais 12. Mas 4 menos 1 são apenas 3, então será igual a b de 3 mais 12. Tudo o que disse foi, ok, não estamos imediatamente a tentar descobrir quanto é b de 1, estamos a tentar descobrir o que será b de 4. Então, n é igual a 4, b de 4 será igual a b de 4 menos 1, ou seja, b de 3 mais 12. Para avaliar isto, temos que descobrir quanto é b de 3, portanto, vamos escrever isto aqui. É o que há de divertido numa sucessão definida por recorrência. Temos de continuar a recuar, então b de 3, bem, se n for igual a 3, isto será igual a b de 2, agora n menos 1 é igual a 2, b de 2 mais 12. Mas não sabemos o que é b de 2, então, vamos continuar. Temos que descobrir quanto é b de 2. Se utilizarmos a mesma definição, b de 2, será igual a b de 2 menos 1 mais 12. Mais 12. Então, b de 2 menos 1 é b de 1 mais 12. Mas não sabemos quanto é b de 1, então, vamos descobrir. b de 1 é igual a... Bem, aqui podemos finalmente usar esta condição de cima. Então, b de 1 é igual a menos 7. Agora, podemos voltar a preencher tudo. Se b de 1 é igual a menos 7, então, sabemos que isto aqui é menos 7. E agora, podemos descobrir que b de 2 é igual a menos 7 mais 12, o que é igual a 5. 5. Se b de 2 é igual a 5, então, isto aqui é igual a 5, e ficamos a saber que b de 3 é igual a 5 mais 12, que é igual a 17. Se sabemos que b de 3 é igual a 17, então, estamos prontos para calcular quanto será b de 4. b de 4 é b de 3, que descobrimos agora que seria 17, mais 12, o que é igual a 29. 29. E acabamos. 30. 30. 30. 30. Obrigado.